Vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia Pra ganhar o fã, acordar de manhã cedo, caminhar pra extração E chegar lá em momento a tempo de bater cartão Não é mole não, não é mole não, não é boa inflação Comecei com o balé clássico contemporâneo, viajando, conhecendo o mundo da dança E aí eu me ingressei no Carnaval, onde eu fui passista da União da Ilha, São Clemente, Elisabel, Santa Cruz E tive a oportunidade de estar sendo chamado pelo Alex Coutinho pra fazer o trabalho na Parade do Tuiti Onde hoje eu atuo como diretor masculino e trato da parte coreográfica Não é mole não, é boa inflação, ao pesar da regalia e o progresso da nação Atualmente eu sou coreógrafo da comissão de frente da Engenho da Rainha Sou também diretor de passista do Acadêmicos do Cubambo Fora isso tive outras passagens pelo Carnaval, né, como muso, como destaque E hoje, pela honra da Em Cima da Hora, receber esse convite do presidente Heitor Fernandes Estou reinando à frente da bateria como rei da bateria da escola Não é só chegar em sambar, é viver um pouco da história da escola também Conhecer aonde eu tô indo É um campo novo, né Então sempre é bom saber onde a gente tá indo Saber quem são as pessoas que já passaram por ali, né E fazer valer esse legal Eu cheguei num patamar assim muito especial pra mim Eu creio que pra muitos outros meninos que sejam passistas Às vezes não é o som de todos Porque passista masculino gosta mesmo de ser passista, sambar Só que tem muitos meninos que almegem esse cargo E por esse cargo ser muito cobiçado por mulheres Eu, homem, poder estar à frente de uma bateria junto de uma rainha Pra mim é um passo que eu dei Mais um, né Porque todos os passos que eu dei no Carnaval Pra mim foi muito grande Então esse pra mim também tá sendo uma honra Sem palavras Hoje é um dia muito especial Tô muito emocionado Gratidão pelas pessoas envolvidas no trabalho, no evento E é isso, é só curtir agora E na viagem tem jogo de onda Titã mais de vez Vendedores, cartomantes, refeitistas Tiram onda de artista No famoso 33 O trombadinha pode sempre se dar bem O paquero apanha quando leste com alguém Não é tão mole, anda de vigente no trem Primeiramente quero agradecer a presença de todos aqui Hoje, domingo, dia 28 Pra mim é muito gratificante Estar aqui hoje, na época da hora Com o posto de Rio de Janeiro De uma palavra muito nova Eu não sei muitas palavras Eu quero mesmo agradecer o carinho da escola Principalmente hoje Quando eu cheguei aqui na correria E o pessoal da escola passou Correu aqui Arrumou mesa, a cadeira No vídeo esporte Isso é muito gratificante É sinal que eu cheguei hoje Já estou bem recebido Então muito obrigado Muito obrigado A Encima da Hora E a todos que passaram por aqui E deixou esse pegado hoje para as horas Então, muito obrigado Muito obrigado minha família Meus amigos E a todos que passaram E na viagem Tem jogo de onda De damas e reis Vendedores, cartomantes, repentistas Tiram onda de artista No famoso 33 O trombadinha Pode sempre se dar bem O baqueiro apanha Quando veste com alguém Não é tão mole Anda de vigente no trem Não é tão mole Anda de vigente no trem Não é tão mole Anda de vigente no trem Não é tão mole Anda de vigente no trem Em cima da hora É